Isso é muito bacana, a galera tem que persistir mesmo, cara. Tem que ir, né? A gente comer... Nem sempre dá certo, mas você vai... Não, é lógico. Sortes acontece, né? Eu falo muito isso lá pra minha galera, né? Que a galera... A gente dá aula pra eles lá também, né? A gente tem aula de coach, galera lá que vai lá... Pô, que do caralho. Passar pra eles isso aí, que eles têm que acreditar neles. Porque tá em você, pô. Não adianta, né? O maior defeito do homem é quando o cara desiste mesmo. Quando o cara diz, não, não... Porque tem pra todo mundo. Quando dá pra todo mundo, o sol brilha pra todo mundo e eles aí... Eu não vou desistir, não, viu? Não, nunca, né? Não, de mim mesmo você não desiste, não. Eu vou desistir. Você vai, viu, pá? Fralda. Conta a fralda, só pra... Não, a fralda... A fralda é... Não, não, não. Tá de fralda mais não. Ele já tava meijando nas costas, mas não. Só caga. A verdade é que pessoas vencedoras não são aquelas que falham, né? Porque todo mundo... Todo mundo falha, né, pô? Sim, é óbvio. A verdade são aquelas que desistem. Então não podem desistir jamais, tem que ir pra cima. E eu luto por um propósito. Eu acho que o meu propósito de vida é esse. Deus me colocou no mundo pra também abrir porta pra galera. A gente... Como vocês abriram pra mim, como eu falei que vocês foram referência pra mim lá no começo. Que legal, mano. Que honra. Foi através de vocês que eu fui pra TV Diário lá e eu assistia vocês pra poder aquilo se vir de escola, né? Estímulo, né? Estímulo pra mim. Pra mim hoje tá... Como o Dedé tava lá atrás e a gente vende... É isso. Porra pra caralho. Caceta, né? É isso. É isso. É um, um, né? Pra ser nosso aí. Chico. Um puxando do outro. Aí você foi e falou, porra, do Whindersson. O Whindersson puxou isso junto comigo. Aí veio essa galera já puxando isso da gente. Então isso eu falo pra galera. Gente, ó, o propósito é isso, né? E eu acho que Deus tem me colocado isso, né? Como propósito, né? Que bom. Que bom, pô. Já andou com o GQ e Carlinho Maia. Você vê que a frase tá um pouco complicada. Você tá metidinho, viu? Esse é o Carlinhozinho Maia. Que bom, pô.